Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou deixar aqui pra vocês um kit de divulgação pra vocês aí divulgarem a sua gráfica, tá? Com esse kit você vai conseguir fazer aí banners pra colocar na frente da sua gráfica Cavalete também vai dar pra você usar essa mesma arte pra você colocar aí na frente da sua gráfica, tá? Então é tudo editável, aqui se você clicar está agrupado, tá? Mas você consegue alterar o número, usando aqui a parte de texto você consegue trocar o número, ó Colocar o seu número, colocar também o seu Instagram aqui embaixo, ó Digitar tudo certinho, colocar os seus dados aqui pra você fazer a divulgação, tá? Então tem esse primeiro aqui que é de faça aqui impressão, digitação e aqui assim por diante Você consegue mudar, tá? Ó, tá repetido aqui, mas você consegue mudar essa arte aqui Vamos para o segundo, o segundo é banner, tá? Pra você colocar na fachada aí Serviços, tá? De gráfica rápida e de lan house, tá? O pessoal pede muito aí, segunda via de conta, xerox, scanner de documento, papelaria Segunda via de boletos e assim por diante, tá? Com esse tipo de arte você consegue colocar na frente aí da sua gráfica E o pessoal vai identificar que você faz esses tipos de serviço Também totalmente editável pra você editar aí, tá bom? Vamos para o quarto, que é esse daqui que é de brindes, tá? Muito interessante, ó, canecas, camisetas, azulejos, canetas aqui, ó, copo e chinelo Também você pode editar, clicando aqui, está em Power Clip Você pode trocar a foto, você pode fazer o que você quiser aqui Adicionar um texto, adicionar as informações aqui, tá? E temos aqui o outro banner, tá? Que é mais, tem fotos pra ilustrar, tá? Então tem adesivos, banners, brindes, cartões de visita, convites, cavaletes E assim por diante, tá? Você consegue aí editar também Olha as fotos aqui Tá? E aqui eu coloquei, aceitamos cartões e pics, tá? O número de contato você pode mudar e o Instagram, tá? E aqui de brinde pra vocês também Tem artes pra você postar no status aí do seu WhatsApp, tá? Adesivos, cartões, banners e folhetos Aqui tem o valor, onde você também pode editar Valor e quantidade Você consegue adicionar e colocar o que você quiser, tá? Mas bom, como é que você baixa isso daqui? Eu vou te mostrar aqui agora Então vamos aqui no site Vou deixar na descrição, ó Kit de gráfica Quando você clicar aqui na descrição Já vai vir pra esse site aqui Preste muita atenção, tá? Tá aqui Você vai descer aqui, ó E vai clicar nesse botão Quando você clicar nesse botão Vai aparecer esse site Calma, olha os 5 segundos aqui em cima, ó Vai tocar 5 segundos, ó Você espera 5 segundos e vai liberar um botão Esse botão aqui, ó Skype Escape Tá vendo aqui Não é vírus, não é nada de errado É só você prestar atenção E vir aqui em cima na parte superior E clicar em Skype, ó E aí vai estar aqui as suas artes Tá? Pra você baixar em CorelDRAW em CDR, tá? Eu não sei Se você precisar dessa arte em PSD Deixa no comentário Que eu vou criar também em PSD, tá? Pra você conseguir editar isso daí, tá? Por enquanto só tem em CorelDRAW Mas se você me pedir aí nos comentários Eu vou adicionar pra você baixar também, tá? Então lembrando Deixa eu só voltar aqui Você vai clicar aqui no botão Vai aparecer esse site aqui Você olha a parte superior Superior aqui Vai tocar 5 segundos aqui Vai apontar de regressiva Clica no botão Skype E aí vai aparecer as suas artes aqui Pra você baixar, tá? Conteúdo aí pra vocês gratuito Pra vocês usarem e divulgarem muito mais A sua gráfica rápida, tá? Meu nome é Lucas Espero que vocês tenham gostado E deixem no comentário O que você quer ver aqui De arquivos no nosso site O que você quer aqui Pra eu colocar aqui Pra vocês baixarem, tá bom? Até o próximo vídeo Meu nome é Lucas Falou Tchau, tchau Tchau, tchau